O Café com TV está de volta e agora vamos mostrar a retrospectiva feita pela cooperativa de Varginha sobre o ano de 2019. O alto volume de exportações, o lançamento do aplicativo AgroApp, a participação em eventos importantes em todo o Brasil. A Minasul fecha o ano de 2019 com saldo positivo em diversos aspectos. Falar em Minasul nós temos que falar dos nossos cooperados. O ano começou razoável para a cafeicultura, tivemos muita dificuldade durante o ano e agora no finalzinho tivemos a surpresa de uma melhora de preço, de um rali na bolsa e vários produtores conseguiram aproveitar. Eu diria que o balanço geral nós vamos fechar com um saldo positivo para a cafeicultura e também para a Minasul. Para o presidente da Minasul, o recorde do volume de exportações foi o grande destaque do ano. Nós temos aumentado a nossa exportação a taxa superior a 100% ao ano e a exportação viabiliza, os contratos nossos de exportação viabilizam a gente fazer mercado futuro. A nossa mesa de operação faz as vendas no futuro, trava a ponta do comprador e a gente pode cortar esse café do nosso produtor com a maior segurança possível. Além da exportação, destaque também para o lançamento do AgroApp, um aplicativo que veio para facilitar a vida do cooperado. É um app que não é simplesmente um acesso a nossa cooperativa, ele é interativo, o produtor pode fazer inclusive travas no mercado futuro, pode fazer vendas absolutamente sem nenhum processo burocrático, assinatura digital, sem a presença dele aqui ou em qualquer cartório para registrar firma ou registrar qualquer tipo de contrato. Isso vai ser um diferencial muito grande que nós implantamos esse ano, é um dos pontos fortes. Segundo o presidente, outro ponto positivo foi o aumento significativo de cooperados investindo no mercado futuro. A nossa preocupação era muito grande de colocar para os nossos produtores as facilidades, as ferramentas que hoje ele pode utilizar para atravessar fases difíceis. Então, quando nós começamos há três anos e meio atrás, 2% dos nossos cooperados faziam mercado futuro. Hoje, nesse ano, nós atingimos o número de 30% que estão utilizando essa ferramenta, que é muito saudável. Um salto positivo. Muito positivo, o nosso pessoal entendeu, o nosso cooperado entendeu, a Minasul proporcionou facilidades para que se usasse essa ferramenta e nós estamos satisfeitos com isso também, porque consegue-se uma rentabilidade e uma previsibilidade melhor para o nosso produtor. Um ano importante para a Minasul, que esteve presente nos principais eventos do Brasil. A Minasul participou de várias fases pelo mundo todo, concurso nosso e também a parte do Fórum Mundial que foi realizado no Brasil. A Minasul foi não só patrocinadora, como a realizadora desse fórum, que tiveram aqui no país mais de 40 países representados, tiveram aqui no Brasil. E também, durante o Fórum, foram tomadas grandes decisões para a cafeicultura. Então, esse evento, para mim, é o mais importante do ano.